Vivo Money apresenta 5 coisas em que você não deveria gastar dinheiro. As contas sobem, a inflação cresce, o seu salário continua o mesmo. A necessidade de economizar se tornou comum para todo brasileiro, ainda mais em tempos de crise. Mas você não precisa ir muito longe não para conseguir economizar. Às vezes, olhando para a nossa casa, a gente já descobre onde dá para cortar gastos. Pode até parecer difícil, mas a saúde financeira é o mais importante nessa hora. Eu sou a Yolanda Fordelone do canal EconoIC e hoje estou aqui no Vivo Money para te lembrar 5 coisas com as quais você não deveria gastar seu dinheiro. Pegou papai caneta? Então anota aí. Número 1. Água. Mas como assim, Yolanda? Vou parar de beber água? Não é bem por aí. Beber água é importante, você está certo, mas você precisa comprar uma garrafa toda vez que você está fora de casa, todo dia que você sai para a rua? Se você trabalha fora de casa ou tem que se locomover, pode ser que você tenha um impulso para comprar água toda hora. Principalmente se está um calorzão. Você já parou para fazer a conta? Então vamos lá. Se você compra duas garrafas de 4 reais em um dia, em uma semana isso significa 40 reais a menos no seu bolso. Em um mês, 160 reais. A dica aqui é você sair de casa já com uma garrafa de água. E se uma não basta, leva duas. Três, separa um espaço para elas. Parece algo pequeno, mas vai te causar uma baita economia no fim do mês. Número 2. Refeições caras. Talvez você não tenha reparado, mas quando você almoça ou janta fora, a bebida pode ser algo que aumenta bem a sua conta. Vamos supor que você gasta 7 reais no suco quando você está lá almoçando. Isso são 35 reais na semana e 140 reais no mês. E quando você vai comer fora, pode ser que tenha outro custo. Tem estacionamento, couvert, os 10% do garçom. São custos que parecem pequenos, mas mesmo quando você vai em restaurantes baratos, eles podem pesar e tornar a conta bem mais cara. Se você está no momento de apertar o cinto, come em casa. Tem bastante receita na internet para você cozinhar e fugir da mesmice. Se não sobra tempo, aí sim você pode recorrer ao delivery, mas só cuidado para não exagerar no número de pedidos. Número 3. Produtos de uso específico. Hoje em dia tem utensílio de tudo quanto é tipo. Tem panela de feijão, panela de waffle, panela de arroz. E até faz sentido se você come aquilo todo dia. Mas e o waffle? Você vai comer todo dia? Eu acho que não. Nem toda semana, eu diria, meu amigo. Esses aparelhos específicos parecem facilitar a nossa vida, mas no fim eles prejudicam o nosso bolso. A gente tem aquele desejo de ter um item diferente, mas compra, gasta um monte e fica com o item parado no fundo do armário. Só compra utensílios que você tem certeza que vão justificar o investimento. Número 4. Mensalidades de serviços que não usa. Eu sou super a favor de todo mundo ler, fazer exercício, ter um monte de lazer. Mas se a sua rotina não comporta isso, por que você está pagando esse serviço? Quer um exemplo? Uma assinatura de clube de livro custa R$50 no mês, são R$600 no ano. E vale a pena você pagar R$100 naquela academia que você nem frequenta? Mesmo em serviços básicos, você pode diminuir ou até cortar algumas tarifas. Você sabia, por exemplo, que para você ter uma conta bancária você não precisa pagar taxa? Hoje em dia tem muito banco digital que oferece esse serviço gratuitamente. Além disso, toda instituição financeira é obrigada a oferecer um pacote de serviços básicos gratuitamente. É regra do Banco Central. Número 5. Juros do cheque especial e do cartão de crédito. Cheque especial é aquele valor extra que o banco te dá para você gastar no débito, mas depois te cobra de volta com juros. E o cartão de crédito é um pedaço de plástico que você já conhece. Você pode gastar com ele muito mais dinheiro do que você realmente tem. Quando você paga os juros dessas duas modalidades, percebe que elas estão entre as mais caras do Brasil. Às vezes a gente cai nesse tipo de roubada, mas você não precisa ficar nesse buraco para sempre. Sabe o que você faz? Faz uma planilha para você organizar os ganhos, os gastos, economizar e viver com o que você ganha. Agora, se isso não for suficiente para você dar conta de pagar sua dívida, você pode tomar um fôlego contratando um crédito com juros mais baratos. Um exemplo de empréstimo barato é o Vivo Money. Lá, as taxas começam em 1,49% ao mês e você consegue contratar de 500 até 50 mil reais. O link está aqui na tela. E aí, percebeu que você pode economizar sem ter que sofrer muito? Então acompanhe o blog do Vivo Money e tenha as melhores dicas para o seu bolso.